Boa tarde meus amiguinhos do teu YouTube, tudo na paz e já vamos deixar um like, um joinha e comentário do vídeo. Ó, hoje é terça-feira, não, quarta, hoje é quarta, eu enganei um pouco mais, hoje é quarta, dia 1º e fazendo vídeo. E tá frio, frio, frio na rua. Por mais que não chove, tá no lado e fazendo vídeo. Bom, galerinha, nós vamos deixar um like nesse vídeo, então, o outro, antes que eu botei, também vamos deixar um like. Isso aí. E seguidores, ó, vou fazendo vídeo e vou botando. Ah, como tá frio na rua aí. Cruz, bastante frio. Uh! E fazendo vídeo. Então, sabe, que eu tô filmando com o telefone, minha câmera tá carregando e isso aí. Então, vamos olhar os vídeos. Bom, filmando mais um pouco, então. E meu nome é Daniel e fazendo vídeo. Isso aí, então. Sexta-feira vai ter paleta de porco no Gigante. Trufa Chacó. E eu vou ir também. Ui, como tá frio na rua. Uh! Chegou o inverno. Pois é, tem um monte de serviço, então. E fazendo vídeo. O que vocês estão achando, ó? Tá muito frio, né? Na rua cru. Tá nublado. Aí. E fazendo vídeo. Então, tá, galerinha. Vou ficando por aqui. Então, fui. Um abraço. E fica com... Na paz. E aí. Obrigado.